Aqui, pessoal, eu já fiz alguns apliques que eu vou colocar nas minitrufas, nos pirulitos e também nos cupcakes. Falta finalizar, mas eu já fiz essa parte. E pra isso, eu usei moldes de silicone. Usei esse molde pra fazer esse aí que vocês estão vendo. Usei também esse outro molde de pombinho pra fazer esse aí. E usei esse molde de anjinho pra fazer esse outro aplique. E se a pasta estiver grudando aí no molde, pessoal, a dica que eu dou é colocar um pouco de amido de milho nesse paninho aí, né? Fazer tipo uma trouxinha, daí você polvilha assim no molde e aí a pasta não vai grudar, tá bom? Essa é uma dica muito boa. E antes de começar a fazer os apliques, eu já fiz a colinha de CMC e é muito fácil de fazer. É só colocar um pouco do pó de CMC aí no potinho com um pouquinho de água. Daí, você mistura bem e deixa descansando por alguns minutos e já vai estar pronta pra você colar os apliques. E aqui, pessoal, eu já fiz essa casinha, né? Que vai ser a igreja. E eu usei essa forma de silicone. Vou deixar a referência dela aqui na descrição pra vocês. É bem fácil de fazer. Você coloca a cobertura fracionada até essa marquinha. Depois, você vem com essa parte de silicone e coloca por cima. E depois, você vem com a terceira parte da forma e pressiona pra que venha formar a casquinha. Daí, você leva à geladeira e deixa lá até cristalizar. E pra rechear, eu estou usando uma fatia fina de bolo. E também, depois, vou colocar um pouco de brigadeiro branco. A receita desse bolo, pessoal, já tem aqui no canal, tá bom? Que é a mesma receita dos cupcakes. Eu gravei pra vocês toda a receita, né? Dos cupcakes. E também, como eu falei lá no vídeo, né? Eu uso a mesma massa pra fazer esses doces. Assim, né? Como o bolo no palito e esse daí, por exemplo. Essa massa é muito gostosa. Vou deixar o link do vídeo na descrição pra vocês. Já preenchi com brigadeiro branco. E é importante deixar um espaço, né? Sem preencher, porque depois eu venho com a cobertura fracionada pra selar essa parte. Dou umas batidinhas aí só pra acertar. E depois, eu levo à geladeira novamente pra secar. Já fiz também algumas minitrufas. E trouxe essa pra mostrar pra vocês como fica por dentro. Porque, como vocês sabem, eu faço as minitrufas usando a técnica de insuflagem. E vocês têm muita dúvida, perguntando se a casca fica muito grossa, se fica bem recheada. E estou partindo aí pra mostrar pra vocês como fica por dentro. Olha só, como vocês podem ver, a casca fica bem fininha e fica super recheada. Essa técnica de insuflagem é maravilhosa, porque agiliza muito a produção. E como vocês podem ver, fica uma trufa muito bem recheada. Pronto, pessoal. A igrejinha já secou e agora é só desenformar. Já fiz também esses pirulitos. E fiz toda a parte com chocolate. Então, agora é só começar a personalizar os doces. E pra personalizar, pessoal, eu uso a pasta de leite em pó elástica que já tem aqui no canal. E se você ainda não sabe fazer essa pasta, eu vou deixar o link pra vocês na descrição. Aí, eu tenho um pedacinho de pasta que eu estou tingindo com um pouquinho de corante rosa cereja. Como vocês viram aí, eu coloquei assim bem pouquinho, não foi nem uma gota inteira. Eu vou colocando aos poucos, pra que não venha passar, né, do tom da cor que eu quero. Eu quero fazer um tom de pele clara, porque eu vou fazer a cabecinha do anjinho e também de outro doce. E eu estou usando aí, ó, umas gotinhas de corante rosa cereja. Também coloquei um pouco de amarelo, né? Mas é bem pouquinho mesmo, como vocês viram aí. Eu vou colocando aos poucos e vou vendo o tom que eu quero. E ainda sobre a cor. Pessoal, vocês me perguntam muito como faz essa cor, né, tom de pele clara. E assim, eu coloquei um pouco de amarelo também, porque a pasta já estava tingida de branco. Mas quando a pasta ainda está virgem, assim, eu não tenho tingido de branco ainda, eu não coloco o amarelo. Eu coloco só o rosa cereja mesmo. E aí, eu vou colocando aos poucos até chegar na cor que eu quero, tá bom? Então, como eu já tinha tingido de branco, eu coloquei, assim, um pouquinho de amarelo também, pra fazer esse tom. Como já faz alguns dias que eu gravei esse vídeo, né, eu tô podendo editar só agora pra postar pra vocês. Eu não lembro exatamente qual a quantidade de cada doce. Mas no final desse vídeo, eu vou mostrar todos esses doces finalizados, tá bom? Então, nessa encomenda, pessoal, eu também fiz alguns cupcakes, só que eu não vou mostrar aqui nesse vídeo, porque, assim, não deu pra gravar. Mas é bem fácil, eu fiz só usando molde de silicone, né, fiz aqueles apliques que eu mostrei no início do vídeo. E os detalhes eu tingi com pó para decoração dourado. E depois só coloquei em cima do doce mesmo. E se você quiser aprender outros modelos de doces para batizado, aqui no canal, eu preparei uma playlist com vários vídeos, onde eu mostro fazendo outros modelinhos. Então, eu vou deixar o link dessa playlist aqui na descrição também, caso você queira assistir. Nessa encomenda, eu também fiz um bolo, e eu vou mostrar a decoração dele em um outro vídeo. Nessa encomenda, eu vou mostrar o 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 vídeo. Para finalizar esse doce, estou fazendo essa coroa com molde de silicone e depois eu vou pintar de dourado. Para pintar de dourado, eu uso pó para decoração dourado, diluído com um pouquinho de álcool de cereais. Agora, eu vou fazer uns anjinhos e já fiz a cabeça, também fiz a marcação da boca com essa esteca e vou fazer os cabelinhos. Para fazer, eu uso esse cortador de cabelinhos. Depois, pessoal, eu vou fazer também as asas e para fazer, eu vou usar um cortador de coração. Música... Música... E aí E aí Já estou finalizando o anjinho e depois eu vou pintar de dourado também esse arcozinho que ficar em cima da cabeça. E depois também é que eu vou fazer os olhinhos com pó aveludado preto diluído com um pouquinho de álcool de cereais. Agora peguei mais um pedaço de pasta e estou tingindo com verde. Esse verde é o verde folha e eu vou colocando aos poucos também porque eu quero um verde bem clarinho. Então agora eu vou decorar a igreja. Abri a pasta assim fina e coloquei o doce que eu mostrei para vocês fazendo no início. Posicionei em cima da pasta e agora estou cortando com esse bisturi. E aí E aí E aí E aí E aí Vou fazer também uma cruz com cobertura fracionada para colocar em cima da igreja. Só que depois eu vou fazer outra porque essa aí eu fiz pequena e ficou desproporcional do tamanho, né? Então depois eu vou fazer outra maior. Vocês vão ver daqui a pouco. Agora eu vou cortar um círculo para fazer a porta e acabei foi quebrando o cortador, né? É porque eu queria fazer um formato oval, daí eu pressionei assim o cortador e acabou quebrando. Mas o final deu certo. Eu cortei assim mesmo e depois eu estiquei um pouco a pasta para ficar nesse formato oval. Então pessoal não precisa quebrar o molde para fazer, né? Você pode cortar redondo mesmo e depois você ajusta aí com a esteca ou com o bisturi. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Então agora pessoal para colocar aquela cruz em cima da igreja Eu tenho que fazer uma sustentação e aí eu estou usando palitinho de dente Eu cortei um pedaço de pasta para colocar atrás, para poder colar esse palito de dente E aí eu posiciono atrás da cruz, coloco um pouco de cola de CMC para grudar E aí eu ajusto bem para não ficar aparecendo a pasta na parte da frente da cruz Como eu falei para vocês, depois eu acabei tirando essa cruz porque ficou muito pequena E fiz outra maior Daí eu fiz o mesmo esquema Também coloquei um palitinho de dente para sustentar Então essa é a que eu fiz novamente e depois tingi com pó dourado E esses são todos os doces que eu fiz para essa encomenda Como vocês viram, são doces muito fáceis de fazer Mostrei para vocês o anjinho que é super fácil Fiz também esses cupcakes com molde de silicone E pintei o pombinho com pó dourado Fiz também os pirulitos só com cortador e molde E as minitrufas também Eu espero muito que vocês tenham gostado E espero todos vocês no próximo vídeo